Uau! Quando eu crescer, eu vou ter um caminhão desse. Um, eu vou ter vários. Um gigante pra levar a colheita. Mas um grandão pra levar de tudo. E um outro que vai trabalhar sem parar. E um mais ligeiro pra entregar na cidade. Quer uma sócia? O agronegócio fala. A Mercedes-Benz UF traz a solução. A Mercedes-Benz UF traz a solução. A Mercedes-Benz UF traz a solução. A Mercedes-Benz UF traz a solução.